Quando todos os meus medos já não casam mais em mim Quando o céu está de pronto e parece que é o fim Quando o vento está de volta e o mal é de agarrar o ar Volta todos os amores Muitas vezes não consigo Os seus planos compreenderam Mas prefiro confiar assim em mim Eu creio em mim Eu creio em mim Eu creio em mim Eu quero ver O que você quer dizer? E aí? Quando você sente medo Eu mato o medo Eu me expondo E é bom de nós Prestar limpar E eu sinto essa tua dor Mas nunca, nunca Se esqueça Sabe aquele nome? Eu só te amo até o sonho E eu sei o medo do peço Pra se soltar De eu fechar Mas este jeito É meu ser só Pra te amar E eu sinto essa tua dor Porque as pessoas Vem convidar a tua dor É tu 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 Apesar Calcivado Deus abençoe Você A sorrir E Confiar o cu Siga na presença daquele juízo Daquele que sema Daquele que proteste Siga a elemente É com você Aí tem aqueles momentos na tua vida Que você Pensa que ele não está ouvindo as tuas orações Que você Pensa que você está sozinho A caminhada Que você pensa que aquela vitória não vai mais chegar Que você Pensa que aquele sonho Não vai acontecer Ele enxerga Bem pertinho de você Que com a voz suada Ele não pensa que tira você Escute só O que é o teu O que é o teu É bem melhor Pois conhecei Conhecei O teu amor Então Recebe 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 Receba Meu nome dessa morte Receba a nossa cidade Receba a minha mente Meu querido Santo Receba a minha vida Receba a vitória Receba de novo Receba a nossa vida Receba a nossa vida Receba a nossa vida Então vai ser Um abraço meu Correndo a tua vida Cuido eu Eu cuido 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 Descansa 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 Comece A sorrir Eu cuido Enquanto você me adora Eu vou lá na tua casa Enquanto você me adora Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido eu aceito E aí Legenda Adriana Zanotto